Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá pessoal, meu nome é Paulo Pira e você está no Oficina Fácil. Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer esse porta-treco, porta-lápis, muito legal, usando só um pedaço de pallet. Então acompanha aí o processo. Você vai precisar de 40 pedacinhos de madeira e uma base que eu cortei de MDF com 10 por 10 centímetros. Utilizando uma cola para madeira ou uma cola cascores, você vai começar a fixação dos bloquinhos. Reparem que para montagem eu sigo uma sequência lógica. O próximo eu vou intercalar. Então eu faço a montagem encaixando para o outro lado. Acompanhe aí. Música Pronto pessoal, uma vez colado, a gente começa o acabamento. Se você quiser um acabamento mais rústico como esse, basta dar uma lixada para tirar as farpas e envernizar. Se você quiser um acabamento mais fino, então você vai ter que lixar até a base ficar toda por igual. Música Bom, a peça está pronta. Para finalizar, você pode aplicar um óleo ou uma cera para madeira. O resultado fica bem legal. Música Então é isso pessoal, muito simples, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado e se gostaram, curte e compartilhe o nosso vídeo aqui embaixo. Até a próxima! Música Música Música